Lu, Lu Pereira, uma cantora, e São José está aqui na minha querida. Essa é para você, querida. Agora não ronde, que eu te dei, esquece os maus, Que eu te fiz a rosa, vale mais, que a tua é a dor. Agora não ronde, que eu te dei, esquece os maus, Que eu te fiz a dor, vale mais, que a tua é a dor. Se o tempo passou, se o amor acabou, A rosa deve ficar no corpo qualquer do teu coração. Agora não ronde, que eu te dei, esquece os maus, Que eu te fiz a rosa, vale mais, que a tua é a dor. Eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa. Eu te dei, esquece os maus, que eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa. Eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa. Eu te fiz a rosa, vale mais, que eu te fiz a rosa. Eu te fiz a rosa, que eu te fiz a rosa. Eu te fiz a rosa, que eu te fiz a rosa. Obrigado.